Alguns anos atrás, a Relações Públicas de Justine Sacco estava fazendo um voo entre Londres e a África do Sul. Antes de embarcar, ela fez um tweet, que eu vou ler pra vocês aqui. Indo pra África, espero não pegar AIDS. Estou brincando, sou branca. Durante as 11 horas do voo dela, esse tweet dela viralizou na internet, foi compartilhado milhares de vezes, e nesse período, a vida dela foi destruída. Quando ela chegou na África do Sul, ela estava sem emprego e era considerada mundialmente uma racista intolerante. Em 2014, em Guarujá, começou a circular uma notícia falsa de que uma moradora fazia magia negra e que tinha sequestrado uma criança pra rituais. Os moradores da cidade, de cidades vizinhas, foram até Guarujá pra espancar, pra linchar a mulher até a morte. Eu menciono esses dois casos porque, pra mim, estão relacionados com esse caso agora recente, na Copa do Mundo, dos brasileiros machistas que fizeram vídeos constrangendo mulheres russas. Isso, pra mim, é uma demonstração do poder que as redes sociais têm hoje, tanto de criar reputações, tanto de alavancar carreiras artísticas, musicais, quanto de destruir a reputação de pessoas. Tanto de destruir a vida de pessoas por causa da repercussão negativa na internet. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui. Porque, às vezes, uma frase fora de contexto, às vezes um comentário maldoso, ou que pode ser tão mal interpretado, muitas vezes, pode ser uma ruína pras pessoas. E eu acho que é isso que muita gente, muito jovens, muitas pessoas dessa nova geração que agora crescem com a internet, que vivem com a internet, precisam descobrir. Porque uma vez que uma informação cai na internet, uma notícia falsa, um boato, ou um comentário racista, ou misógino, ou o que for, cai na internet, não tem mais solução. Isso nunca mais será apagado. Aqui na Europa, existe uma lei que se chama, informalmente, de direito de esquecer. Quando uma pessoa que esteve na mídia, por alguma razão, nas redes sociais, por alguma razão, pode solicitar ao Google ou às redes sociais que apaguem aquela informação, para que seja esquecido, porque a internet tem memória eterna. Então essa lei foi feita justamente para poder apagar o passado, para que as pessoas possam recomeçar e deixar aquilo que aconteceu no passado para trás. Quando alguém é acusado, isso não é sinônimo de condenação. Você pode ser acusado de um crime injustamente, ter de se justificar na justiça, ter de se defender na justiça e não ser culpado. Então o fato de alguém ser acusado de um crime, ser acusado de alguma coisa, não quer dizer que ela seja culpada disso. E há vários casos, inclusive, que vão para a justiça, no qual a pessoa é condenada de fato, vai para trás das grades e depois de anos aparecem novas evidências de ser pessoa inocentada. Então a acusação não é igual à condenação e a condenação nem sempre é sinônimo de culpa. Mas muitas vezes você pode encontrar a relação e muitas vezes as pessoas são realmente culpadas, os acusados são culpados daquilo que fazem e merecem ser punidos. Só que a punição tem que ser legal, gente. A punição tem que ser na lei. Eu tenho visto muita gente falar sobre esse caso dos brasileiros na Rússia agora, que eles nascem espancados, que eles nascem mortos pelos russos, e não é o caso, realmente não é o caso. Eles são machistas, fizeram comentários horrorosos, constrangeram a russa, mas não é caso de ser linchado na rua. Não é a solução para isso. Atualmente, nesse momento, uma ativista russa, feminista, Alena Popova, está fazendo uma petição online para que eles sejam punidos, para que eles sejam condenados de acordo com a legislação russa, porque são crimes. São crimes de assade moral, são crimes de constrangimento, de injúria, então eles podem ser realmente processados na Rússia e condenados a pagar multa ou até tempo de prisão, se for o caso. Então essa é a saída, é saber quais são os meios legais, quais são as vias legais para que eles sejam punidos por aquilo que eles fizeram. De fato, a repercussão que houve no Brasil e no mundo vai prejudicar a reputação dessas pessoas, vai prejudicar, pelo menos a curto prazo ou a médio prazo, as possibilidades de trabalho deles, as possibilidades de negócios deles. E eu acho que faz sentido, porque realmente aquilo que eles fizeram não tem desculpa, mas, por outro lado, a gente tem que pensar legalmente quais são as saídas legais, como a justiça pode ser feita de fato. Eu vi gente dizendo que vai esperar ele no aeroporto para dar uma surra no cara, realmente não é assim que funciona, gente. Você tentar fazer uma justiça violenta, agressiva, com as próprias mãos, não é solução para esse tipo de coisa. E não é solução para o racismo também, nem para a misoginia, nem para a xenofobia, nem para a intolerância. Nesse momento, o importante é a consciência, é realmente entender quão grave é o comportamento deles, quão prejudicial socialmente é isso, como isso reforça uma estrutura de opressão para as mulheres. No caso da Justine Sacco, com o tweet dela em relação aos negros, em relação aos africanos, para quem já sofre um triplo preconceito, que já é pobre, já é africano, negro provavelmente, e tem AIDS, então ela reforça vários estereótipos, reforça vários preconceitos. Então, nesse caso, essas pessoas têm de ser punidas moralmente, como elas foram, de fato, mas legalmente, judicialmente, não é fazendo justiça com as próprias mãos que a gente vai resolver esse tipo de coisa. Então, se vocês quiserem assinar a petição da Helena Popová, vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem ir lá. Eu tenho visto que boa parte dos que estão assinando são brasileiros, são brasileiras muitas delas também, vi várias mulheres assinando essa petição, então assinem lá para que eles possam ser punidos na Rússia, para que eles possam responder judicialmente lá, se for o caso, e encontrar uma saída legal, legal no sentido mesmo judicial para isso. Não através da violência, não através da agressão, não através do ódio. Eu acho que você não combate ódio, você não combate intolerância, você não combate ignorância com mais ignorância. Por outro lado, várias pessoas disseram também que não viram nada demais no comportamento deles porque o Brasil tem funk, tem o pânico, que trata a mulher como lixo, que trata a mulher como um objeto. Isso é verdade. A Sandy brasileira é muito erotizada, trata a mulher como um meio pro erótico, pro sexual, sexual, e isso é um problema disseminado no Brasil e que deveria ser abordado também. Eu não acho que uma coisa justifica a outra, o fato deles serem machistas na Rússia não justifica o machismo no Brasil, uma coisa não tem a ver com a outra. Na verdade, tem que ser o inverso da mentalidade. Como evitar que esse tipo de programas, ou esse tipo de músicas, ou esse tipo de comportamento seja perpetuado no Brasil? Como evitar com que as mulheres sejam tratadas como objetos altamente sexualizadas, altamente erotizadas, como crianças sejam tratadas assim também? É isso que a gente tem que pensar. Não é pôr panos quentes pros caras na Rússia, porque no Brasil as coisas são assim. É o contrário. A gente tem que pensar como evitar com que as coisas sejam assim no Brasil também. Nos próximos dias eu vou voltar pra falar sobre vários temas que surgiram nos comentários a partir desses vídeos aí sobre os machistas na Copa, porque surgiram vários temas que são muito importantes e a gente pode abordar em vídeos futuros. Então, nos próximos dias, amanhã, na próxima semana eu vou voltar pra abordar mais alguns assuntos relacionados a isso, porque realmente a repercussão foi muito maior do que se imaginava, e vários temas estão aparecendo envolvendo misoginia, envolvendo machismo, envolvendo feminismo, envolvendo preconceitos, envolvendo punições. Então, a gente pode debater isso aí. Se você tiver alguma sugestão de tema pra isso, pode deixar um comentário aqui embaixo também pra gente debater. Eu vi que estava rolando um vídeo também envolvendo crianças, né, com brasileiros fazendo esse tipo de piadinha com crianças russas e eu acho que talvez também volte pra falar sobre isso, mas vamos ver. Deixa embaixo aqui o que você quer que eu fale e a gente conversa nos próximos dias. Aproveite também e contribua pro apoia-se do canal, pra gente poder fazer um curso de filosofia política aqui no canal, de graça pra todos. Então, deixe sua contribuição lá e se torne um parceiro do canal. Um grande abraço pra vocês, deixe seu comentário, dê um joinha, assine o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!